E tem lançamento em Coromandel, Jardins Dona Lucinha 3, esse empreendimento que já é sucesso em Coromandel, sinônimo de qualidade, de localização privilegiada, de condições de pagamento excepcionais e é por isso que está sendo lançada a terceira etapa aqui em Coromandel. Não é isso, Diego? Bem-vindo! Mais uma vez é um prazer ter vocês como nossos parceiros no lançamento, né? A gente esteve junto na segunda etapa, foi um sucesso de vendas e a gente fica muito feliz de ter vocês como parceiros de novo. E é exatamente isso, Pedro. Vamos para a terceira etapa, lançamento, um sucesso, mais de 50% dos lotes vendidos e aproveitar a oportunidade para convidar os ouvintes a estarem vindo, conhecer e aproveitar essa oportunidade. Você que está assistindo as nossas redes sociais nesse momento, já conhece aqui a localização dos Jardins Dona Lucinha 1, 2 e agora os Jardins Dona Lucinha 3. Pode conferir de perto, vir aproveitar as condições de pagamento, descontos de lançamento realmente, né Diego? Exatamente, Pedro. São descontos somente para o lançamento. A gente tem desconto com mais de 15 mil reais aqui para os clientes que vierem até o plantão para poderem fechar o seu lote e aproveitar essa excelente oportunidade de investimento. E infraestrutura também, tudo ok, né? Sim, a gente está com as duas etapas totalmente concluídas, a terceira etapa a gente tem a previsão para final de ano e início do ano que vem estarem concluídas e aí o pessoal já pode comprar e aproveitar essa excelente oportunidade para construir. Olha que maravilha, não perca essa oportunidade, venha para os Jardins Dona Lucinha 3, plantão de venda, Diego. Plantão de venda todos os dias, Pedro, das 8 às 19 horas, aqui no próprio local, na Avenida do Contorno, é uma avenida que todos conhecem e aqui a equipe de vendas está aqui esperando para fazer ótimos negócios. Jardins Dona Lucinha 3, realizando seu sonho.